Quando o DJ tocar, vocês vão obedecer Vocês vão obedecer Vai Lobão ZL, solta essa porra Esse é o DJ Lobão ZL que tá dominando tudo Não conhece, vai conhecer, é o Souza Original Que tá dominando tudo Eu não vou lançar, no Império do Anel Pinto e não pica Toma, amiga, não tá duvida, não tá xereca Toma, para Toma, toma, toma Não tá xereca, toma, para Toma, toma, toma Não tá xereca, toma, para Toma, toma, toma Não tá xereca, toma Toma, toma, toma Não tá xereca, toma, para Toma, toma, toma Não tá xereca, toma, para Toma, peru, toma, lei, tada Toma, peru, toma, lei, tada 4 com 4 dá 8 menos 3 sobra 5 Mama eu e os amigos 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 Chacoalha, chacoalha perereca Vem menina, vem boneca Vem menina, vem boneca Chacoalha, chacoalha perereca Vem menina, vem boneca Chacoalha, chacoalha perereca É o baile dos vigaristas tocando no paredão Chacoalha perereca Chacoalha perereca